Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos E hoje pessoal, estou aqui para falar a respeito do Moto G5S Plus e Moto G5S A respeito da atualização do Android Oreo Então pessoal, está a Larissa aqui, que trabalha na Motorola E ela botou, bom dia, a atualização já começaram Porém, a mesma está sendo feita por fases e lotes Ou seja, as atualizações do G5S e G5S Plus Estão sendo liberadas por lote pessoal Ou seja, isso já é um ótimo sinal Por enquanto o meu já não chegou Porque como eu tinha dito para vocês, é por lote Ou seja, mandando por 100, 100, 100 pessoas Até que todos sejam atualizados Então eu trouxe esse vídeo muito rápido O pessoal do grupo que mandou lá esse print Então já deixa seu like se você gostou dessa notícia Inscreve no canal e deixa nos comentários o que você acha Dessa notícia que eu trouxe para vocês aqui agora, tá certo? Um grande abraço, valeu!